Olá pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada! Auto elétrica Bom Jesus, serviços de elétrica, bicos injetores, motor de partida, bombas, sensores e serviços de mecânica em geral. Todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone e zap 99554-5580. Olá a todos pessoal, nesse episódio de Orgulhajo Tech, mais um videozinho tutorial, uma dica rápida para vocês aí, para quem está enfrentando o problema de 100% de acesso a disco no Windows 10. Principalmente depois da inicialização do sistema. Beleza? Algumas coisas aí que eu dei observando, e no meu caso aqui, eu percebi que o Antimaur Service Executable, estava sendo um dos responsáveis por acesso a disco em 100%. Aí eu fui verificar, e de fato galera, na internet, há muitos relatos, principalmente na comunidade Microsoft, de que ele estava tendo consumo de disco em 100%. O que que é o Antimaur Service Executable? Ele é um serviço do Windows Defender, né, do segurança do Windows, que para quem não usa antivíduos de terceiro, utiliza o famoso Windows Defender, ele fica executando na máquina, fazendo verificações em tempo real, de tempo em tempo, para manter a integridade da máquina, o que é muito bom. A gente não vai desativar esse serviço, sabe? Porque esse serviço é um serviço de segurança da máquina. Mas a gente vai reordenar as suas ações, a gente vai reorientar o seu funcionamento, para que ele não fique em diversos momentos gerando consumo de disco de 100%, chegando ao ponto de deixar a máquina bem instável, né, bem sobrecarregada. Que é o que às vezes tem acontecido comigo aqui, pesquisando, eu encontrei uma solução, eu já executei, deu certo, estou mostrando para vocês aí, então eu vou mostrar aqui agora rapidinho, o passo a passo do que eu fiz, para poder dar essa amenizada e o disco voltar ao seu consumo normal. Então, estando ociosa a máquina, o consumo de disco, como vocês podem estar observando ali em cima, está oscilando entre 0% e 1%, mesmo eu estando com o Firefox aberto, mesmo eu estando com um monte de instâncias do sistema aberto, com o OBS Studio aberto, gravando o vídeo para vocês, eu estou consumindo só a CPU, estou com o gerenciador de tarefas aberto, outros programas abertos, né, mesmo assim o consumo está baixo. Pessoal, é o seguinte, para poder ver essa questão aí, você vai clicar aqui na lupa, vai procurar por agendador de tarefas aqui embaixo, é só escrever aqui, o meu já está aqui, o meu já está aberto aqui, inclusive. Você vai aqui no agendador de tarefas, em bibliotecas agendadas, setinha para baixo, Microsoft setinha para baixo, Windows setinha para baixo, procura por Windows Defender, abre a pasta do Windows Defender, nós vamos alterar essas duas últimas instâncias aqui do agendador de tarefas, essas duas últimas funções agendadas que estão aqui. Pessoal, não é para remover, não é para parar de usar o Windows Defender, tá, eu não recomendo que você fique sem antivírus, algumas pessoas dizem que conseguem ficar, usam o computador, porque são muito cautelosos, são muito risco, muito aquilo, muito aquilo outro. Eu vou falar uma coisa para vocês, a menos que você tenha uma linha extremamente controlada, extremamente controlada, onde o computador não é conectado à internet de forma nenhuma, e você não conecta pendrive, você não coloca nada no computador, nada. Você simplesmente usa o computador ali, offline, e não coloca nada nele, além do que já está ali. A menos que seja desse jeito, pessoal, eu acho muito perigoso você ficar sem um antivírus, né, então, o que a gente vai fazer aqui, ó, vou pegar aqui essa instância de cima, vou clicar aqui em propriedades, vou botar o direito, propriedades e condições. Aqui em condições, pessoal, é, eu vou marcar essa caixa aqui, ó, iniciar a tarefa, somente se o computador estiver ocioso, ah, que automaticamente ele já marca essa aqui, tá. É, eu botei 30 minutos nesse primeiro item aqui, aguardar para ficar ocioso por duas horas, é o limite máximo que tem aqui disponível. Pronto, fiz isso aqui na instância de cima, e vou fazer isso aqui na instância de baixo também, ó, vou aqui em propriedades, condições, e vou fazer, beleza? Vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, vamos fechar aqui o agendador de tarefas, recomendo que reinicie o computador, mas não precisa, se não quiser, tá, ele deve dar uma amenizada aí, ó, pode ver aqui o disco está oscilando agora, ó, o Firefox está fazendo alguma coisa aqui, agendador de tarefas também, ó, Ah, voltou, voltou, voltou à normalidade, tá vendo? Eu estou gravando, estou com 58% de consumo da memória, CPU oscilando na casa dos 15% a 20%, né, e o acesso a disco oscilando aí entre 0% e 1%. Ah, voltou, 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 voltou.